E aí galera, tudo bem? Olha, as pessoas esperam toda semana pela sexta-feira, todo ano pelo verão e toda a vida por felicidade. Agora eu te desafio, faça diferente. Transforme todos os dias em sextas-feiras, aproveite as quatro estações do ano. E não espere a vida passar para ser feliz. E olha, faça o melhor que puder. Seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção de seu esforço. Um abraço a todos.